Estou Paulo Branco, médico-proctologista, quarto vídeo da série Obesidade, tratada com balão intragastro, com temperos de cirurgia também, que o nosso convidado, além de passar o balão intragastro, por vir endoscópico, ele é um cirurgião bariátrico, tá bom? Então, Sérgio, uma vez no estômago, como atuará o balão do ponto de vista mecânico, ocupação de espaço, que tem relação direta com a nutrição, e hormonal, que hormônio ele bloqueia para o indivíduo ficar ajudado naquela mãozinha, para o indivíduo deixar de olhar a churrascaria e ter aquele tesão de entrar na churrascaria? Muito bem, Paulo, é uma pergunta muito boa. O balão intragastro, ele funciona de três formas distintas, ok? A primeira delas é, de fato, como uma barreira mecânica, né? Você imagina, você tem uma bola de 600, 700 gramas dentro do seu estômago, que impede com que a comida passe naturalmente. Então, o primeiro momento é a barreira mecânica propriamente dita, que essa é bem fácil do nosso público imaginar, né? Tem o estômago e tem a bola lá dentro que impede a passagem da comida. Segundo ponto, a motilidade gastrointestinal, que é o que nós falamos já em um pouquinho no outro vídeo, que é a minha dissertação de mestrado, que é em relação à motilidade do estômago. O estômago, ele só manda a comida para frente se ele estiver contraindo. Sabe aquele brrrr que você ouve de vez em quando? É o estômago, tem parte do intestino também, mas muita parte é o estômago se mexendo, que é o movimento de propulsão para fora do estômago pelo piloto. Quando você tem um balão, esse movimento de propulsão é diminuído. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ver, isso tem várias revistas médicas, inclusive publicadas por nós em vários congressos, que mostra que o paciente que coloca balão, ele tem um movimento do estômago dele diminuído em cerca de 10 a 20 vezes, a velocidade de esvaziamento diminui muito. E esse é o segundo mecanismo de ação do balão intragástrico. O terceiro mecanismo de balão intragástrico é a parte realmente hormonal envolvida. O que acontece? Essa parte hormonal é muito controversa, já que nós temos a grelina, peptídeo Y, tem N hormônios que são produzidos no trato gastrointestinal que modulam o apetite. E tem também a leptina, que é na gordura periférica. Mas a grelina, ela é produzida no fundo do estômago, numa partezinha ali de cima do estômago. Que quando o balão intragástrico está lá dentro, existe uma teoria de que nós tenhamos uma diminuição da produção da grelina. Entretanto, o que é o mais importante é que a grelina, ela sempre estará alta quando o paciente está em jejum. E assim que entra um pouquinho de comida na parte proximal do intestino, logo depois do estômago, essa grelina cai de uma vez. Então, na minha experiência, eu não dou tanto valor assim para esse aspecto hormonal. Eu dou muito mais valor para o aspecto mecânico e de mutilidade gastrointestinal. Mas sim, existem algumas vertentes que advogam que existe uma alteração hormonal. Que, com toda a sinceridade, eu particularmente não acredito ser um mecanismo tão importante nesse processo de emagrecimento. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta com curiosidade, já que você falou em balão. Então, o estômago tem um fundo, ele tem um corpo, depois ele tem um ântimo que mergulha para dar saída de um pequeno músculo chamado pilora. Muito bem, o Dr. Sérgio falou. E o balão deve estar posicionado não na parte de esvaziamento do estômago, que é a propulsão que tem todo o tubo digestivo. Aliás, quem controla é a serotonina, é a propulsão. Então, quando você tem o balão, o balão tem que ficar nesse fundo que ele falou e, no fundo, produz a grelina. A minha pergunta é o seguinte, diz respeito ao pós-operatório. Dr. Sérgio, eu passei o balão e o balão parece que migrou, está na parte que esvazia o estômago. Você tem manobras que faz por fora que você reposiciona o balão? Sim, Paulo, existe isso. O que acontece é o seguinte, o estômago, o balão, ele não fica preso no estômago. Então, invariavelmente, ele vai estar flutuando ali dentro, entre aspas. Porque, pense assim, o balão, o estômago é uma cavidade virtual. Ele não é uma sacola de supermercado aberta. Ela é como se fosse uma sacolinha de supermercado fechadinha. E ele veste o balão. Então, não é que ele fica flutuando, mas, devido ao peso, ele pode ter uma mobilidade. Quando, normalmente, esse balão, ele fica no corpo alto para o fundo. Não fica no fundo o que a gente não consegue, apesar de desejar. E aí, esse balão, ele vai ficando, conforme o tempo vai passando, ele vai se acomodando em determinado lugar. E, por algumas vezes, ele cai muito perto do antro, que é a passagem, é logo antes da passagem do intestino, do estômago para o intestino. E isso pode causar alguns sintomas obstrutivos no paciente. O que acontece? É frequente? O deslocamento é frequente, mas a sintomatologia não é. Então, e se, porventura, o paciente tiver, ele vai ligar para mim e falar, Sérgio, eu estou com uma incômoda, uma náusea mais intensa, uma dor mais chatinha. Eu falei, vem até meu consultório. Ele vai perceber que aqui na boca do estômago tem um volume um pouco maior e nós, com uma pressão nessa região, nós somos capazes de rebater esse balão mais para a região anterior ali, para a região mais para cima, e tem um alívio imediato desses sintomas. Por isso que é legal, né, Paulo, quando você se submete a um procedimento, seja ele cirúrgico ou endoscópico, estar relacionado com pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm experiência. Porque é uma coisa muito simples, a gente faz uma massagem na barriga do indivíduo e tira com a mão. E é o ponto que se você vai falar isso com um colega que não tem experiência, o cara vai querer tirar o balão de dentro do paciente. E aí o índice de retiradas precoce aumenta muito, coisa que muitas vezes não é necessária. Olha, em determinado tempo eu também trabalhei com pacientes com balão. É impressionante, a manobra é simples e dá uma melhorada no paciente, que parece que o paciente fala, nossa, você só fez, foi mágica. Realmente a manobra se bem feita, né, seguindo o arco costal, perfeito. O paciente na hora sai da crise, sai de lá achando que você fez uma coisa milagrosa, quando foi uma massagem, uma manobra bem simples realmente de fazer. Mas para quem tem experiência, simples na mão de quem tem experiência, tá bom? Doutor Paulo Branco, médico proctologista, entra no meu canal de vídeo, proctologista doutor Paulo Branco, site doutorpaulobranco.com.br, eu passei 30 dias só atualizando o meu site. Eu torno a precisar, ninguém quer escrever mais, todo mundo quer imagem. O motivo só foi uma evolução da própria telemedicina, né. E nas redes sociais, Facebook, Instagram, proctologista. Tá gostando? Vou apertar um pouquinho mais, doutor Sérgio, que sabe tudo de balão intagrático e cirurgia bariátrica, tá bom? Um abraço.